Estou aqui, precisamente, para comemorar os 40 anos de amizade. Portanto, deve-se ter passado muita coisa em 40 anos. Fizeram muita estrada. Eu creio que tinha 36, e ele tinha menos 20 anos só, que ainda tem 20 anos. Portanto, ele tinha 16 e mantém-se a mesma coisa. Eu comecei no ABC com a primeira revista à reviravolta, e a segunda revista foi... Estava lá em... Sou o Areia, que trabalhava na Altura na Sociedade de Autores. Exatamente. E foi... E depois, a partir daí, trabalhámos muito.